Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à coletiva da Volvo na Latibus. A gente já tem bastante gente conectada aqui, o almoço foi bem curtinho para todo mundo, mas vamos lá. Agora são 13 horas e 34 minutos ao vivo aqui da fábrica da Volvo em Curitiba. Pena que dessa vez a gente não consegue ver vocês por câmera e a gente também não vai conseguir ouvir a voz de vocês. Mas enfim, momentos diferentes, vamos seguir. Pessoal, para uma experiência melhor, por favor, cliquem na flechinha aí na tela da Latibus, tem uma flechinha, fica ali uma máscara. Se vocês clicarem na flechinha, vocês vão ver a gente em tela quase cheia. Quando vocês quiserem mandar perguntas, é só clicar na flechinha de novo, aí vocês vão ver o campo para mandar perguntas aí no chat. Vocês podem interagir com a gente, mandando as suas perguntas. Na segunda parte dessa coletiva, a gente vai ter tempo para as respostas. Estão aqui comigo o presidente da Volvo Buzzes na América Latina, Fabiano Todeschini. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, Marcos. Como é que está? E um olá a todos que estão nos assistindo aí. Tudo bem? Legal, tudo certinho, Fabiano. Está aqui também com a gente o diretor comercial de ônibus da Volvo para o Brasil, Paulo Arabian. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas da imprensa, mídia especializada que cobre no nosso segmento. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. E temos também aqui o diretor comercial do Banco Volvo, Walter Viapiana. Tudo jóia, Walter? Tudo jóia, Marcos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa coletiva aí para todos vocês. Obrigado, Walter. Nós estamos todos aqui numa distância segura entre nós e também da nossa equipe de suporte atrás das câmeras. Nós continuamos com todos os protocolos de segurança necessários nesse momento de pandemia. Muito bem. Remotamente, o Ulisses acabou de falar aí, mais de 100 jornalistas de manhã, quase 200 jornalistas, audiência total na parte da manhã. Espero que à tarde a gente também tenha uma boa interação com todos os profissionais de imprensa. Esse pessoal está numa maratona hoje, sabe? Está bem ainda. Então foram três, quatro coletivas de manhã. Literalmente, uma maratona. Quatro coletivas de tarde. E nós precisamos ser eficientes, porque logo depois do almoço o pessoal dá aquele soninho, né? Então a gente vai ter que... Não, mas aqui é o vivo, Fabiano. Aqui é o vivo, né? Aqui a gente chacoalha a turma. Verdade. Para não deixar ninguém cansado, não tem problema. Vai funcionar. Vai funcionar. Com certeza, vai funcionar. Pessoal, a gente agradece a vocês pelo prestígio. Para nós, essa presença maciça, essa audiência maciça, é um sinal claro desse momento super legal que o mercado de ônibus passa. Começa a melhorar, despertar interesse. Então, a gente agradece pela presença mesmo virtual de vocês hoje. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Muito bem. Antes da gente iniciar, eu quero pedir que vocês acessem depois, aqui, terminando a coletiva, a sala de imprensa Volvo, no endereço que a gente está projetando aí na tela para vocês. Lá vocês vão encontrar o press release e fotos das novidades que a gente vai anunciar daqui a pouquinho. Sim, tem novidade. Ok? Muito bem. Hoje a gente vai ter que fazer um esquema diferente aqui, já que não dá para abrir câmera, não dá para ouvir vocês, né? A gente vai ter que tocar de outra forma. Eu mesmo vou entrevistar os porta-vozes da Volvo aqui, para a gente falar dos destaques da marca na Latibus 2021. Mas é claro, a gente espera que vocês mandem as suas perguntas aí pelo chat, interajam com a gente. Na sequência, a gente vai abrir aqui, então, para as perguntas que chegarem via plataforma. Podem começar a mandar as perguntas aí, por favor, hein, pessoal? Não esqueçam, não vão deixar a gente sem pergunta, por favor. Enquanto isso, eu começo a fazer a minha primeira pergunta, então, para o Fabiano, nosso presidente da Volvo Buzzs na América Latina. Fabiano, como é que está o cenário do mercado de ônibus agora, em 2021, cenário global e cenário América Latina? Melhorou em relação a 2020? Começamos a ver realmente um sinal mais efetivo de um momento diferente? Legal, Marco. Sim. Infelizmente, é algo meio óbvio. Nós caímos tanto no mercado de ônibus que só pode melhorar agora, né? Mas a gente tem que saber o momento do corte, o momento que nós vamos ter aquele salto. E a gente acredita que esse salto vai acontecer agora. Eu vi as outras coletivas dos concorrentes e eles também têm essa mesma percepção. E isso é muito bom. O mercado está dando vários sinais de que as coisas estão retomando de uma maneira saudável, né? Eu não vou entrar no detalhe do Brasil. O Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil. Mas eu só queria comentar que nós fizemos o lançamento do B450R+, e B420R+, 10 dias atrás, porque a gente entendeu que era o momento certo. O momento dessa virada e da retomada. E a gente tem escutado os clientes também falar sobre isso. É claro que o Walter vai comentar um pouquinho também sobre desafios financeiros que os clientes vão ter nesse momento. Mas a gente está vendo isso acontecer. E também na América Latina. O Chile é um país que está com a vacinação super adiantada. Eles já passaram de 80% de vacinação com a segunda dose. Não tem restrição mais para os ônibus circularem. A mineração está acontecendo. A gente está recebendo um monte de consulta de clientes e até pedidos de clientes para já voltar a acontecer. E alguns países que estão um pouco mais atrasados na vacinação, como por exemplo o Peru, está um pouco mais difícil. Mas a gente consegue notar claramente a importância que a vacinação e a gente chegando nesses níveis de vacinação, realmente a gente espera um salto, uma retomada no mercado. Quem sabe não dá para dizer que são níveis recordes, que serão níveis recordes. Mas pelo menos não tão deprimido como 2020, porque foi um ano para a gente esquecer na nossa história. A gente conseguiu sobreviver com muita energia. A equipe da Volvo, a equipe da rede de concessionárias, nossos clientes muito resilientes, conseguiram dar conta desse ano tão difícil. Mas agora, minha visão é que daqui para frente há tendência a melhorar e as cotações chegarem cada vez em maior quantidade. Já tomou vacina, vacina? Segunda dose eu estou tomando dia 22 de setembro, então segunda dose já está pronto e aí é só viajar. Eu também. Essa semana agora tomou a segunda dose, já tomou? Já tomei. Estou vacinado. Já tomei as duas. Todo mundo aqui vai voltar a andar de ônibus de boa, assim como todos os outros passageiros esperando aí. Voltar para a estrada, onde a gente tem que estar. Exatamente. Muito obrigado, Fabiano. Paulo, pergunta para você. A Volvo acabou de lançar dois fascistas, o Fabiano falou, o B420R+, o B450R+. Como é que está a tua visão do mercado brasileiro, esse otimismo que a gente tem visto? Você compartilha desse otimismo? Não só compartilha, Marco. A gente fez parte daquele show que foi o lançamento porque a gente acredita, viamente, que esse é o melhor momento. Como comentado pelo Fabiano, a janela de oportunidade de retomada se configurou nesse horizonte agora, no horizonte do terceiro trimestre, exatamente com a mola propulsora que foi a vacinação. Isso é mundo afora, não é só no Brasil, mas aqui no território brasileiro com os índices que estamos atingindo, já é notório a diferença de operação e demanda de passageiros nesse período já com 70% da população vacinada, como contra um período no começo do ano que tínhamos aí 10%, 15%. Então é nítido que fizemos a aposta no momento certo, os clientes estão reconhecendo, a rede de concessionários está apaixonada pelo novo produto, o mercado vem reagindo e os próprios parceiros encarroçadores também configuram, na mesma opinião, de que o momento certo é agora e o mercado rodoviário, com vistas do que temos pela frente, no turismo, principalmente turismo de verão, a reabertura dos estados com o encerramento das barreiras sanitárias, a recomposição da frota circulante no mercado. Então tem vários fatores, a reposição de frotas represadas por conta dos grandes operadores que não fizeram, a complementação do modal aéreo que se instala no Brasil e se complementa com o rodoviário, demanda operação de ônibus ativa, mais ônibus, aplicativos também que fizeram bom uso de forma sobreposta e paralela à composição de malha de transporte. Então são vários fatores que sustentam o pilar de olharmos para frente com viés e segurança de que o momento certo é agora e que o mercado realmente deixa para trás um legado muito triste, mas que não faz mais parte da nossa indústria. Que bom né, que bom Paulo, bom momento, bom momento para a marca, bom momento para todo mundo que trabalha no segmento de ônibus, bom momento para nós como passageiros também. Walter Vepiana, o Banco Volvo é um dos maiores agentes financiadores para a marca Volvo, para ônibus Volvo especificamente. Como é que está esse momento para os nossos clientes, para os nossos transportadores que operam ônibus em todos os segmentos, como é que você está sentindo isso como Banco Volvo? Bom Marco, olá a todos aí, bem-vindos à coletiva da Volvo. Muito obrigado por participarem, eu diria assim que nós estamos em franca recuperação Marco, por quê? Porque o mercado passou por momentos bastante difíceis no ano passado até esse ano, nós do banco apoiamos muito os nossos clientes de diversas maneiras, com refinanciamento, com alongamento de contratos e tudo mais. E esta etapa já foi superada, os clientes já estão retomando, já estão voltando os pagamentos normais, então eu entendo que daqui para frente é uma melhora contínua, é um passo seguinte que a gente está dando para que os clientes possam retomar a normalidade, vamos dizer assim. A gente já observa os clientes voltando às compras, já voltando a solicitar crédito e a gente já apoiando esses clientes. Esse é o diferencial de um banco de fábrica. Ele está aqui o tempo todo, independente do momento, dos momentos desafiadores e dos bons momentos. Nós estamos sempre aqui. Esse é o papel da Volvo Financial Services, do banco da Volvo e vamos apoiar os clientes nessa retomada forte do mercado. Eu preciso destacar também aqui a quantidade de trabalho, de renegociação que o banco fez nesse período para ajudar nossos clientes foi algo fantástico. Acho que a gente nunca renegociou tanto e conseguiu dar um prazo para exatamente suportar o cliente nesse momento. E agora poder ter uma visão de receitas futuras que agora começa a ter uma cara, consegue começar a olhar a receita futura para ficar mais fácil a concessão de crédito. Então o trabalho do banco Volvo é muito bom. A perda de passageiros, principalmente com os bloqueios no rodoviário, foi muito forte. Foi um impacto violentíssimo. Mas agora sim, agora a gente está observando, como o Paulo falou aí, o turismo voltando, a gente já observa os hotéis para o verão totalmente lotados. Então vamos ver, isto significa passageiro na estrada. Falando em verão, hoje está um dia lindo de sol aqui, um dia ótimo para a gente pegar um ônibus, pegar a estrada. Mas vamos seguir aqui. Agora são 13 horas e 45 minutos. Obrigado aí, Walter. Reforço mais uma vez a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Envie suas perguntas pelo chat da Letbus. Daqui a pouquinho a gente vai ter tempo para responder. Fabiano, mais uma pergunta para você. Essa pergunta, a gente tem ouvido bastante, alguns jornalistas têm nos perguntas. Eu acho que daqui a pouco na coletiva ela virá, mas eu já vou fazer para você. Ônibus elétricos. A Volvo lançou há muito tempo na Europa, tem uma frota circulante na Europa. Quando é que vamos ter ônibus elétricos da marca Volvo na América Latina e no Brasil? Legal, Marco. Essa pergunta a gente não vai escapar porque realmente o futuro é elétrico. E essa frase, o futuro é elétrico, é uma frase que a Volvo tem usado. Só que a gente precisa saber diferenciar a mobilidade urbana elétrica da mobilidade de veículos rodoviários. A gente fez até o lançamento, como a gente já falou, do B450R+, e o 420R+, porque no segmento rodoviário vai demorar mais. Quando a gente fala do futuro elétrico no rodoviário, ele vai tomar seus mais 10 anos aí, a gente não consegue precisar, mas ele vai tomar mais. Então o diesel vai ser muito importante ainda, a normativa Euro 6 que está entrando e a gente está com um produto fantástico sendo preparado para o Euro 6. Então o rodoviário, falamos sobre ele, vai demorar um pouquinho mais. Agora a mobilidade urbana, a gente vê o futuro muito próximo. E o futuro próximo, a gente está falando de um, dois anos, a gente já vê vários veículos elétricos rodando e a América Latina, como a gente podia pensar que ela primeiro viria a Europa, depois os Estados Unidos, a América Latina está vindo de uma maneira bem forte. É importante ressaltar que a Volvo vendeu agora, entregou no fim do ano passado, 140 articulados elétricos para a cidade de Gotemburgo. O resultado desses veículos é excepcional, então a tecnologia sendo bem testada por nós. Nós fechamos uma parceria global com a Samsung para as células da bateria. Samsung, os maiores produtores mundiais de bateria, referência em tudo que vocês possam imaginar, então é uma parceria muito forte da Volvo com eles. Mas a tua pergunta é objetiva. Quando que a gente vai ter aqui na América Latina? Eles querem saber. São jornalistas que perguntam. Eu não posso contar tudo, porque senão eu vou estragar a surpresa. Então eu tenho que tomar cuidado para não contar demais, porque a gente não quer estragar uma surpresa. Mas a gente pode garantir para vocês que ainda em 2021 nós teremos veículos sendo testados no Chile, em 2022 veículos testados na Colômbia e em 2023 a gente vai ter esses veículos aqui no Brasil. De uma forma bem clara, a gente tem esses passos que vão acontecer, porque na verdade Chile e Colômbia têm se adiantado nesse processo. As legislações dos países cada vez focando mais no elétrico. Mas hoje eu posso começar a dar essas datas dos veículos de testa que nós teremos aqui para depois iniciar uma comercialização. E sem esquecer, nós também sempre fomos referência em BRT, a Volvo sempre foi referência em BRT, então o EBRT também está aí no pacote para vir nesses próximos anos, então está próxima a chegada dos veículos elétricos da Volvo. Legal, bom saber que o futuro é elétrico e esse futuro está próximo e elétrico com qualidade, né? Exatamente. Legal, Fabiano, obrigado. Paulo, falar um pouquinho agora sobre um outro parceiro importante nesse momento de retomada, a rede de concessionárias Volvo. Qual que é o papel da nossa rede de concessionárias nesse momento que o cenário está ficando cada vez mais claro e melhor para 2021, 2022 e a frente? Olá, Marco. A rede não é só um braço que complementa a estratégia da fábrica, ela é parte do DNA da marca. Então, nós na Volvo temos a prerrogativa de colocar segurança e o cliente em primeiro lugar como centro das estratégias e ações e uma visão 360 graus para atendê-lo. E a rede de concessionários da marca cobre e cumpre esse papel de uma maneira ímpar, com um relacionamento próximo e intrínseco com o cliente, a interlocução dos temas da marca com as referidas associações e entidades, o pós-venda disponibilidade, o contexto de serviços, o contexto de apoio na telemetria dos produtos da marca. Então, todo o contexto do treinamento técnico que os novos produtos demandam e ela comunica para o mercado e para os empresários os benefícios dos produtos. A interlocução fluida entre a rede de vendas, a força de vendas da rede de concessionárias e a força de vendas dos encarroçadores como estratégia complementar, nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Então, a rede de concessionárias é um papel intrínseco como um pilar forjado para poder seguir com a gente. E daqui para frente, com a chegada da eletrificação, como mencionou você e o Fabiano, o papel da comercialização consultiva vai ficar muito mais evidente do que puramente falar de um produto, falar de um sistema, de uma solução e um serviço, que, cara, passam e devem capilarizar, principalmente pela força de vendas da nossa marca. Então, quer dizer que a rede Volvo está preparada não só para os novos B420R, 450R+, mas para esses anos que vem aí... A nossa rede já fala elétrico, acredito. Que bacana, Paulo. Paulo, já que você tocou no assunto, encarroçadores, como é que você está sentindo esse momento? O que você tem ouvido dos encarroçadores? Como é que está funcionando a parceria com eles? Olha, eu posso comentar que nunca estivemos tão próximos desse ecossistema entre Volvo e os parceiros encarroçadores, principalmente porque nos apoiamos durante o período da crise, da pandemia, tivemos um desafio grande, foi comentado também em outra coletiva, a resiliência deles por não ter outros business complementares, outros negócios que complementam como temos em caminhões, eles não têm e foram resilientes, passaram por toda essa jornada e nós trocamos muita informação para poder entender oportunidades que o mercado tem, demandas novas que esse mercado sugere e sinergia entre as forças de vendas para poder maximizar o ganho de todos, de todos os lados. A ideia aqui é aliança, é apoio, é nutrir um ciclo, um ecossistema que se ajuda, joga dentro do mesmo segmento, o mesmo mercado, o mesmo jogo, mas que se une em prol de uma entrega de solução completa para o cliente, para o segmento, para toda a indústria conectada. Legal, todo o ciclo fechando, com todos os atores aí, se coadunando para um momento especial, mas eu tenho uma pergunta para você, Walter. Desculpa, eu até queria voltar, eu queria complementar, se você me permite, Marco. Nós temos com os parceiros em carroçadores um programa chamado Produção Conjunta, e esse é um programa muito estratégico para nós. Como que funciona a Produção Conjunta? Deixa eu te explicar então. Produção Conjunta, para quem não conhece, nada mais é que uma parceria que a Volvo tem com os em carroçadores, e aqui muito com foco no rodoviário, principalmente, onde nós antecipamos o envio de um chassi rodoviário, 6x2, 4x2 ou 8x2, antes que ele tenha um cliente final decidido. E o encarroçador faz uso desses chassis em suas linhas de produção, coloca ele nos slots para poder preencher algumas vagas e também antecipa a produção de uma carroceria, ainda talvez sem um dono. E no final, a força de venda das duas marcas, do encarroçador e da montadora, trabalham a venda antecipada desse chassi para estar à pronta entrega, que esse é o nome do projeto. Com isso, você antecipa a entrega do produto final, pronto para operar. Ele pode fazer uso, se for aplicado no financiamento, no Finame, por exemplo, que tem um período de carência, ele já está pronto, não vai consumir carência, fazer caixa, ou seja, receita, ele já sai faturando em 15 dias depois de emplacado, ele já está pronto para operar e gerar resultado para o operador. Então, com isso, é um diferencial estratégico que, na composição da marca, no público de varejo, principalmente, pequeno e médio empresário, faz muita diferença, principalmente agora que a retomada vem rápido e você tem que estar rápido na resposta. E nós estamos e continuamos rápido o tempo inteiro. No fretamento também, como foi o ano inteiro. E agora, no rodoviário, a gente está bem preparado para toda essa demanda que está vindo aí, represada. Bom, Paulo, isso que você falou de estar preparado e ter o ônibus rápido para entregar para o cliente, me fez lembrar do que nós vamos falar agora, que eu acho que é a grande novidade que nós vamos anunciar aqui na Latibus. Walter, você vai falar sobre um serviço financeiro novo, que a gente vai apresentar. Os jornalistas vão receber daqui a pouquinho o Presley com essa novidade. Fala um pouquinho melhor para a gente. É um ônibus por assinatura, é isso? Não vai mais precisar comprar? O ônibus é um lixo? Explica melhor para a gente como é que vai funcionar essa possibilidade do cliente ter um ônibus pronto, como o Paulo falou, para operar sem necessariamente adquirir esse ônibus nos modelos tradicionais. Marco, estou muito contente de poder falar isso aqui hoje para os jornalistas, para os clientes e a gente lançar isso no mercado brasileiro. É um arrendamento mercantil, é um produto que nós estamos lançando agora para ônibus. Isso já existe para caminhões, mas é a primeira vez, é a primeira fábrica que lança isso no mercado brasileiro que tem a coragem de colocar isso. E é isso que o Paulo estava falando. O que é importante para um operador de ônibus, principalmente rodoviário ou de turismo? É pegar o ônibus pronto, botar o motorista, botar o combustível e ir para a estrada, levar passageiro, transportar e faturar. O que nós estamos fazendo é um arrendamento mercantil, é um contrato que pode ser de 24, 36 até 60 meses e esses contratos definidos no começo, na largada com o cliente, definem uma parcela mensal. Ou seja, o cliente não coloca nenhum dinheiro na largada, não precisa fazer investimento lá em custo para o chassi, para a carroceria. Ele vai receber o ônibus completo. A partir daquilo, ele botou na estrada e começa a pagar uma parcela mensal. O mais importante, lá no final, se ele quiser, ele fica com o ônibus. Se ele não quiser, ele devolve aqui para a gente, Fabiano. Olha, isso é um avanço e um pioneirismo que a Volvo Bus está fazendo no mercado brasileiro extraordinário, Fabiano. Legal, legal. A gente tem ouvido tanto nessa transformação em serviços e a gente quer ser realmente inovador nesse processo. A gente vê isso com carros já acontecendo, com veículos menores e agora em ônibus. A gente quer fazer e é claro que não é uma coisa simplesmente de prateleira, nós temos que analisar o perfil do cliente, a operação, junto com o banco Volvo, junto com a área comercial e se a gente entrar num acordo dessa operação e como fazer, a gente deve poder fazer isso daí, incluindo a manutenção. Incluindo a manutenção dentro da assinatura. Então, a previsibilidade para o cliente vai ser fantástica. Eu ia comentar isso, Fabiano, dos serviços agregados, a manutenção, mas, por exemplo, o emplacamento, o licenciamento do veículo, eventualmente seguro, se o cliente quiser contratar também. Então, uma série de serviços agregados, a conectividade, treinamento de motorista, tudo isso junto num pacote, numa solução única, Paulo. Com certeza, isso é inovador, nenhuma indústria no nosso segmento traz essa novidade. Eu estou muito feliz, comercialmente falando, porque isso é um complemento de portfólio ímpar para a marca. Eu gosto muito de falar que a gente trabalha com um cardápio. Então, tem soluções para todos os gostos e necessidades. E essa complementação com a ônibus por assinatura no segmento rodoviário vem encaixar como uma luva nesse momento agora de retomada. Bacana ouvir que a marca Volvo está sendo mais uma vez pioneira, não só em produto, mas em serviço, como a gente sempre procura ser, né? Obrigado aí pela resposta, Walter. A gente já tem serviço em caminhões, como você falou, ônibus, novidade. Muito bacana a gente poder compartilhar isso com a imprensa. Exatamente. Pessoal, fale conosco e vamos analisar e ter esse produto para vocês também. Legal. Pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, já tem várias perguntas que vieram aqui pelo chat, mais um lembrete. Por favor, acessem a sala de imprensa Volvo, nesse endereço que está aí na tela. Lá tem o press release com mais detalhes sobre esse novo serviço financeiro. Lá também tem texto, tem fotos de veículos, fotos dos porta-vozes que estão aqui com a gente. Tudo isso para ajudar vocês a ilustrarem as matérias. Ok? Muito bem. O tempo está correndo. Agora são 13 horas e 56. Passa rápido, né? 13h56, pessoal. Então vamos ver aqui as perguntas que estão chegando aqui pelo chat. Primeira pergunta é do jornalista Alberto Alerigi da Reuters. Como é que a Volvo está se adaptando à crise da energia elétrica vivida pelo país? A empresa está alterando o ritmo de produção? Planeja aderir ao programa do governo para economizar energia? A gente já tem um programa vigoroso de economia de energia elétrica há muitos anos, né? Fabiano, acho que você pode responder essa. Legal. É claro que é uma crise hídrica que possa acontecer, é algo complicador. Mas a Volvo não pensa nisso agora. A Volvo já pensa nisso há anos, né? Tanto que a gente tem maneiras de sustentabilidade nessa planta aqui de Curitiba. E eu gosto de dizer que a gente já tem plantas aí na Bélgica que já produzem a própria energia elétrica. Então, para nós, a gente espera que na nossa produção o impacto seja menor, porque a gente está preparado para isso. Mas essa pergunta, é claro que ela vem também na economia. É claro que uma questão de energia elétrica traz um problema na economia. Eu não queria entrar em discussões políticas aqui, mas sendo bem claro, eu acho que nós temos no Brasil a capacidade de gerar energia elétrica, só que ela vai ser mais cara, com as termoelétricas que foram desenvolvidas. Então, eu acho que é diferente daquele momento que a gente teve antes do apagão. Eu acho que é o momento que nós teremos energia elétrica, quem sabe mais cara, mas ela vai existir. E isso vai criar vários impactos na economia, que acho que não é o caso da gente entrar agora. Mas eu acredito que a questão de apagão não vai ser uma questão, vai ser uma questão do custo da energia. Legal, obrigado Fabiano. Próxima pergunta é do Adamo Bazani, mas você já respondeu. Ele pergunta aqui sobre ônibus elétricos. Um abraço aí para o Adamo, obrigado pela pergunta. Vou pular essa porque já está respondida. Próxima pergunta aqui do Léo Doca, do Transporta Brasil. Como a conectividade está ajudando ao voo a oferecer melhor manutenção para os clientes? Isso é fácil de operar? Paulo, contigo. Léo, grande abraço para você. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu particularmente estou com saudade de todos vocês. A conectividade já faz parte da jornada da Volvo há mais de uma década, por exemplo. A gente tem aqui, desde os ônibus urbanos e recentemente, nos últimos seis anos já, nos ônibus rodoviários, todos eles encapsulados com a conectividade intrínseca, de fábrica. Eles saem da linha ativados. E com isso a gente consegue entender o comportamento por segmento, com maior precisão, inclusive, na severidade das operações. Então, há casos que temos dentro da cidade de São Paulo, com equipe de técnicos, que é chamado Volvo Equipe Dedicada, por exemplo, que é um programa de relacionamento no pós-venda e de qualidade que temos com os grandes frutistas, que através da conectividade a gente conseguiu trabalhar o alongamento, inclusive, de troca de óleo ou de troca de peças de veículos na operação urbana de São Paulo, fruto exatamente do conhecimento desses dados empíricos ou desses dados coletados no veículo em operação. Então, há prognósticos que você faz de fábrica baseado num produto, mas na prática, você consegue sofisticar e refinar a operação a ponto de melhorar e ampliar sua previsibilidade com foco na redução de custo operacional. Então, esse foi um grande exemplo, por exemplo, que tivemos na cidade de São Paulo. E eu queria complementar, porque nós lançamos recentemente o Volvo Connect, e eu vou ser honesto para vocês, eu não sou um gênio da informática e da computação, mas eu baixei o aplicativo do Volvo Connect no meu celular, liberamos alguns veículos e ele é muito fácil. Às vezes, quando você fala conectividade, aquele pequeno frutista já pensa, nossa, mas isso é muito complexo. Não é. A pessoa que cuida aqui de conectividade foi na minha mesa, ela me abriu no meu computador, isso daí, e ele é tão interativo, é tão fácil. Então, a questão é a conectividade complexa, aquela que você, não, você tenta uma vez, se você não se treinar de novo, se você não for treinado, você não consegue. É muito simples, gente. E a informação, não importa se você tem um, dois ônibus ou se tem cem ônibus, é a informação na palma da mão, na hora. E usar isso daí de uma forma inteligente para os motoristas, até na parte de manutenção e tudo mais, você tem resultados fantásticos. E é muito real. A conectividade desse veículo é espetacular. Eu convido vocês a conhecerem o Volvo Connect. Legal, Fabiano. Próxima pergunta é do jornalista Ivo Matos, da Rede do Transporte, para o Walter Viapiana. Walter, o Ivo fala aqui, ó. Começamos a enxergar um cenário mais favorável a partir de agora. Contudo, olhando a situação financeira dos nossos operadores urbanos, como trabalhar ou possibilitar linhas de crédito, financiamentos, a Volvo tem algo especial nesse sentido? Pensando em urbano, aqui é a pergunta do Ivo. E, Marco, a gente, primeiro vamos voltar um pouquinho, né? Acho que desde o início da pandemia, os transportadores urbanos vêm tendo dificuldades. A pandemia agravou isso um pouco mais. E o que a gente fez para apoiar esses transportadores, esses operadores urbanos? Foi os planos de refinanciamento, o alongamento de dívidas, a concessão de carência, para que eles realmente pudessem sobreviver. E muitos tinham, basicamente, recebimentos de tarifa ou das cidades apenas para pagar o custo operacional. Muitos sobreviveram desta forma. Com a retomada da economia, com a retomada dos passageiros, voltando aí, apesar dos segmentos de Uber, de automóvel, de táxi, até isso ter crescido do veículo individual, o segmento do ônibus ainda vai continuar por longo tempo, sendo o mais importante para transportar grandes quantidades de pessoas. Sistemas de BRT, sistemas integrados de transportes vão contribuir muito, muito para isso. E a gente tem feito planos um pouco mais longos. Então, os clientes têm conseguido, desta forma, adequar o seu fluxo de caixa novo, real, a esse novo enquadramento do financiamento. E a maioria dos transportadores, eles têm contratos de concessão, de médio e longo prazo. Então, não são operadores que vão desaparecer simplesmente. Ou seja, a gente continua apostando nos transportadores e apoiando o negócio de ônibus. Legal, Walter. Obrigado pela resposta. Próxima pergunta. Está passando tempo rápido. Acho que temos tempo para, pelo menos, mais duas aqui. A próxima é do jornalista José Augusto Ferraz, da revista Frota e Companhia. Como o mercado vem sinalizando a chegada dos novos B420R+, e B450R+, Paulo Arabiá? Acho que é essa que você responde. Vamos lá, José Augusto e Solange. Vou deixar um beijão para vocês aqui também. Bom, como eu comentei há pouco, o momento é o mais oportuno. A demanda agora de passageiros no sistema rodoviário nacional, ela se configurou de uma forma... Os números mostram, não são números da Volvo, apesar da telemetria da Volvo já apontar que os níveis de operação da frota hoje atingiram 85% do nível pré-pandemia. Eu estive consultando recentemente até dados da própria ANTT com o Monitrip. Para vocês terem uma ideia, os dados de crescimento do número de viagens vêm aumentando na casa de dois dígitos, desde abril até agora. Em março tivemos aquela depressão de uma onda de Covid não programada, deu uma arrefecida. Mas de abril para cá, acima de dois dígitos, mês a mês, o número de viagens vem sendo registrada e aferida pelo sistema Monitrip da ANTT, que corrobora e mostra a realidade intrínseca de retomado do mercado. E as novas plataformas, a B420R+, e B450R+, com todo atributo tecnológico que vieram e vocacionado, elas encaixam com uma luva, principalmente no segmento de alta capacidade, no turismo, com vocação para os veículos double-decker, 6x2 e 8x2. Onde mais eficiência, mais conforto e mais conectividade, como estávamos falando agora. Legal, Paulo. Obrigado pela resposta. Mas deixa eu só complementar uma coisa, Paulo. Eu soube que aquele veículo nosso do lançamento já deu briga para ver quem ficava, né? Tem cinco propostas em cima. Cinco propostas no... O lançamento foi um sucesso, né? Obrigado, Fabiano, por recapitular. Realmente, a gente está muito feliz e empolgado, porque foi um trabalho em sinergia muito grande num ciclo de pandemia que dificultou tudo isso daí. E o mercado entender, e nós temos a habilidade de entender o momento certo, de colocar o produto certo para o público na ideologia certa de retomada. Agora, o banco apoiando muito também com condições de financiamento e essa cereja do bolo com o ônibus por assinatura. O momento que foi o carro-chefe da nossa propaganda já tem... Está tendo briga. Tem mais de cinco propostas em cima do ônibus. E bom, boas notícias. Vamos fazer vários desses agora. Vamos fazer vários. Próxima pergunta é do Saray, do Automotores. Ele nos pede aqui para a gente projetar de novo o QR Code na tela. Se for possível, a gente projeta, mas se não der, Saray, é saladeimprensavolvo.com.br. Está aqui, ó. Você pode bater o QR Code aí e você já vai pegar o press release que a gente... Quem, eventualmente, não conseguir pegar tempo, daqui a pouquinho a gente distribui e vai estar disponível lá na saladeimprensavolvo.com.br. Pergunta do Saray, da Automotores, é... Como é que vocês estão enfrentando a falta de semicondutores na Volvo, Fabiano? Tem algum segmento que tem um problema maior? E em ônibus, como é que está isso? É, a realidade dos semicondutores toca a todos, mas eu vejo que a indústria de veículos, o automóvel, ela está sofrendo muito mais do que os veículos pesados. A gente, em ônibus, até por essa questão do mercado que aconteceu, não tem afetado tão grandemente a nossa divisão. A gente teve um ou dois dias que nós tivemos alguma falta de produção porque a gente não tinha componentes, mas não foi nada crítico. Então, até hoje, a gente está conseguindo administrar, como eu falei, dois dias no máximo que nós tivemos esse atraso. Eu espero que, ao mesmo tempo que melhore o fornecimento, quanto mais clientes comprarem, a gente vai apertar mais, a gente vai ter que apertar mais o fornecedor e fazer a roda girar. Mas eu acho que impactou muito mais a parte de automóveis, menos a parte pesada. Legal, Fabiano. A gente está com o tempo quase estourado. Chegou mais uma pergunta aqui do Adamo Bazani. Eu vou passar para você, Paulo. Ele pergunta o seguinte, a Volvo espera lançar esse arrendamento mercantil também para urbanos? Olá, Adamo. Obrigado pela pergunta. No primeiro momento, não. No primeiro momento, o modelo que estamos introduzindo aqui agora foca e está direcionado para o segmento rodoviário, turismo, fretamento e linha regular. Essa é a primeira plataforma de motor traseiro. Mas que isso vai servir como uma base para conhecer, analisar e entender a jornada que isso possa se refletir em algum momento no urbano, se assim for conveniente para o mercado e para a Volvo também nessa época. Por enquanto, vamos focar no rodoviário, mas não está fechado a porta de olhar esse desobramento no mercado urbano para o Brasil. Acho que o Fabiano vai complementar. Isso, exatamente. E daí se você olha um pouco a licitação lá do Chile, não chega a ser um veículo por assinatura, né, Walter? Mas é uma cota mensal que você tem lá por um veículo. E aí você vê essas novas regulamentações que a gente está vendo e acontecendo no próprio Congresso aqui, que pode até fazer com que facilite esse modelo no futuro de assinatura para veículos urbanos. Aquele provedor de frota, a gente vai poder trabalhar em cima disso. Então, acho que aí a gente fica muito atento ao que está acontecendo hoje no Congresso para essas questões urbanas que elas podem até antecipar. Como o Paulo falou, nesse momento a gente não tem para o urbano, a gente está focando no rodoviário. Mas pode ser que a gente seja empurrado, quem sabe até com outros, por causa dessas novas regulamentações que a gente espera que aconteça para criar uma saúde financeira para os sistemas urbanos aqui no Brasil. Vem sendo bem amplamente discutido pela NTU, que está encabeçando essa discussão com o Congresso, com instâncias federais, o novo marco legal do transporte urbano. Isso com certeza abre portas, porque dá segurança jurídica, flexibilidade, responsabilidade aos entes envolvidos, bem claro com o seu nível de entrega, contribuição e contexto. Coisa que hoje a gente tem, de certa forma, isso muito confuso e não tão seguro, por isso que é mais difícil você implementar. E a longevidade dos contratos, quando você olha o público do rodoviário, na premissa do sistema, e quando você olha os contratos urbanos, como foi comentado, um é de médio e longo prazo, o outro é de curto e médio prazo. Então, realmente, você tem que balancear bem o produto, porque dinheiro custa, dinheiro é risco, a capital envolvida é muito alta, seja um produto urbano, seja um produto rodoviário, então tudo tem que ser maturado a seu tempo. Legal. E se encaixa muito bem isso naqueles contratos, aquelas empresas que têm um contrato de prestação de serviço, no fretamento, por exemplo, eu tenho três anos de contrato, mas não sei o que vai acontecer depois de três anos, e aí ele faz uma imobilização do veículo, não, a gente tem o produto certo pro período certo pra você, quatro anos de contrato, cinco anos de contrato, é isso que se presta aí, e essa é a inovação que a Voo vem trazendo constantemente. Legal, pessoal, passou rápido, né? Passou, passou rápido. Passou rápido, a conversa fluiu bem, é uma entrevista coletiva, mas a nossa ideia era ter uma conversa com jornalistas, pena que vocês não podem estar aqui com a gente, a ideia era aproximar esse bate-papo como se vocês estivessem aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí remotamente, uma pena que a gente não possa ver o rosto de vocês, acessem lá a sala de imprensa Voo para baixar os nossos conteúdos, teve alguém que pediu aqui o nome de vocês, cargo, tem tudo lá na sala de imprensa, nos prez-elizes, tem um certinho nome, cargo do Fabiano, do Paulo, do Walter, todas as informações estão lá. Pessoal, acessem lá, qualquer dúvida, a gente responde para vocês, tem mais algumas perguntas, uma pena a gente não ter podido responder a todos, aqueles jornalistas que a gente tem o contato direto, a gente manda a resposta para vocês na sequência. Combinado? Tenham todos uma boa sequência de coletivas, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.